Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É o seguinte, eu estarei vendo mais um vídeo lá do canal do Michael Kieser. Vocês pediram aí a continuação daquela república dele. A Traição, República do Naicão, Parte 2. E eu estarei vendo como vai ser naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas eleições. Bora ver como é que vai ser essa continuação aí. Eu lembro que a última parte, no caso, a primeira parte, os minutos ali, teve uma reviravolta ali que me deixou impressionado. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história aí, beleza? Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tisa poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinho e dando visualizações. Você já sabe o esquema no canal. É só você nadar e com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então sem enrolação, se demora, bora para o que interessa. Direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! No último episódio de República do Maicão. Opa! Jéssica, como é que você se sente aqui na República? No início eu não gostava muito, até conhecer você. Então, Maicon, é que eu vou sair da República. Então que tal hoje mais tarde a gente fazer uma festa? A Renata, por ela, vai embora e ela deveria fazer um discurso pra gente porque ela vai embora. Algumas pessoas não entendem como é que funciona o esterverso. Como funciona a República. Caraca! Que boidinho aqui. Bora ver isso aí. Atleição. Pô, meu nome é Renata, eu tenho 23 anos. E aí, bro, meu nome é Lucas, eu tenho 17 anos, eu tô no primeiro ano do ensino médio. Tempos difíceis, né, Maicon? Muito leque. Até parece que eu não ia vir te ajudar, né, mas... Cadê o pessoal da República? Eu deixei eles no lugar seguro até eu conseguir entender o que tá acontecendo, porque... Eu realmente não sei o que tá acontecendo, doutor. E é exatamente pra isso que eu tô aqui. Você sabe o que tá acontecendo, doutor? O que acontece, Maicon, é que a Vic Vitória sempre foi ridicularizada, humilhada e tratada como nada no seu canal. Depois que você conseguiu visualizações e acesso através dela, você simplesmente abandonou ela. Ela assiste de longe a ascensão do Rio Lixo, do Lucas Hype, de outros personagens e até mesmo dos seus vídeos. E eu acredito que ela queira a vingança. Não, sim, eu sei, eu sei, eu sei que... Eu errei muito com a Vic, mas... Eu realmente não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Eu te entendo plenamente, Maicon, mas... Você foi cruel com ela e felizmente sofrerá as consequências. Mas afinal de contas, doutor, o que que ela quer? Com muita inteligência e maestria, uma Vic Vitória que ele tentou um plano pra reconquistar o hype que um dia ela teve. Como assim? Se eu não me engano, agora que eu tô lembrando aqui, ele fez esse personagem pra poder fazer aquele... Vê-lo até meme, né? Aquele que ele chama os caras que passam na rua de machista, né? Aí... Então, se foi isso, eu meio que me lembro mais ou menos desse personagem, pelo menos dele. Atualmente, Maicon, dois personagens possuem o hype todo do que se deveço. Que é o Lucas Hype e o Rio Lixo. Entretanto, um se alimenta do outro. O Lucas Hype depende do Rio Lixo e o Rio Lixo depende do Lucas Hype. E quando eles estão juntos, eles se tornam os deuses do hype. E o que a Vic Vitória quer é se apossar do hype dos dois, pra que ela possa sozinha se tornar a deusa do hype. E onde a Vic Vitória tá, doutor? Ela tá exatamente aqui, na República. Só que em outra realidade. Outra realidade? Como assim? Como a Vic Vitória foi esquecida do que ser verso, Maicon, ela foi capaz de criar uma linha do tempo alternativa aonde você não existe. E onde ela vive aqui. Mas não na República do Maicon, mas na República da Vic Vitória. Tem como explicar um pouco melhor? A Vic Vitória foi capaz de criar uma linha do tempo aonde você, Maicon, não existe. E onde ela tem a sua própria República. Mas não há personagens lá, porque ela não tem poder suficiente pra isso. E é exatamente por isso que ela quer roubar o hype do Lucas Hype e do Lio Lixo. Porque ela se tornando a deusa do hype, ela terá a capacidade de criar seus próprios personagens. Nossa, que história doida. E eu tenho como entrar lá? Se você não existe nessa linha do tempo, eu ouvi que não, né, Maicon? Aí quem que pode entrar lá? Só os detentores do hype são capazes de entrar nessa linha do tempo. E como ela já tá com o Lucas Hype, o único capaz de deter a Vic Vitória é o Lio Lixo. A gente tem que avisar o Lio Lixo. Então, antes de vir pra cá, eu liguei pro Elias Narguileiro e pedi pra que ele, junto do Breno e do Valentim, fossem... Mas aí, pessoal. E esposa, tá? Atrás do Lio Lixo. O que eu posso fazer pra ajudar? O que você pode fazer, mano? O que você pode fazer é torcer. Torcer muito. Porque se a Vic Vitória conseguisse apossar do Hype, do Lucas e do Lio Lixo, não haverá mais que seu braço. Não haverá mais república. Tudo será Vic Vitória. Para tudo sempre. Mas eu sinto que tudo vai do certo. Doideira. Tudo vai do certo. Assim espero, Maicon. Assim espero. Vocês nunca perceberam muito bem o que o Maicon faz em vocês. A forma como ele ousa, manipula e ridiculareza cada um dos membros do que estevemos. O que ele fez comigo, ele vai fazer com cada um dos membros. Ele vai usar e depois descartar. Porque é isso que ele faz. Você, Lucas, junto com aquele velho do Lio Lixo, nunca pensaram na possibilidade de vocês serem os poderosos. De vocês mandarem um duro. Falta de ambição? Talvez. Mas eu não serei assim. Eu tomarei todo o hype que há em você, Lio Lixo. E tomarei a mim todo o poder que a mim mereço. Não, Vic. O Lio Lixo vai vir me salvar. Você acha? Ninguém pode te salvar, Lucas. Ninguém vai te salvar. A única coisa que pode te salvar é você se curvar da sua nova rainha, Vic Vitória. Não, não, jamais. Não seja dobro, Lucas. Como você pode ficar do lado daquele aproveitador do mago? Você não percebe o que ele faz com você? Ele não é assim, Vic. Ele não é. Não seja cego, Lucas. Você é capaz de enxergar. Você é capaz. Eu sei que você é capaz. Você não quer liberdade. Você não quer sair dessa república. Você não quer sair daquele estúdio. Você não quer sair de sordura e ser livre. Eu sei que você quer, Lucas. Nossa, que penso. Eu não quero ouvir você falar. Não quero... Enxergue, Lucas. Enxergue o que está na sua frente. Enxergue, Lucas. Toda essa discussão não vai valer a pena. Vocês se merecem mesmo, né? Eu vou para a linha do tempo verdadeira porque preciso falar com alguém. Jéssica, não deixe o Lucas fugir. Se eu souber que você deixou o Lucas fugir, sofrerá as consequências. Ok, Vic. Não sente. Poderás... Lucas. Eu não quero falar com você. Lucas, por favor, deixa eu te explicar. Não tem nada para explicar, Jéssica. A Renata morreu e a culpa é sua. Mas é pelo bem do nosso futuro, Lucas. Nosso futuro, Jéssica? Que futuro? Você ainda não percebeu que quando a Vic tomar o meu raio, o raio do meu lixo, ela vai matar a gente? Não, Lucas. Ela não vai. Vai, Jéssica. Vai. Por favor, me deixa sozinha. Lucas. Sai, por favor. Lucas, por favor. Sai daqui. Sai. Tá bom. Bizarro. Tensozaço, hein, mano. Pensei que ia ser um negócio mais de comédia, assim, mas caraca. Tá um negócio super tenso. Caramba. Essa bitch só mentiu, me manipulou, dizia que eu era foda e curti o meu humor, mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor, agora rouca hype, não crê mais o amor. Essa bitch só mentiu, me manipulou, dizia que eu era foda e curti o meu humor, mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor, agora rouca hype, não crê mais o amor. Todo momento que era feliz, agora são lembranças e só cicatriz. Essa bitch só mentiu, me manipulou, dizia que eu era foda e curti o meu humor, mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor, agora rouca hype, não crê mais o amor. Essa bitch só mentiu, me manipulou, dizia que eu era foda e curti o meu humor, mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor, agora rouca hype, não crê mais o amor. Sim, todo bandido um dia chora, não, não é derrota, não, 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 tenho que manter meus pés no chão, tudo se supera até uma paixão. Boa mano, mas o que fica aqui no meu coração, como é que faz, pra assumir a sensação, de um dia a amar, e no outro não, como é que faz, pra assumir a sensação. Essa bitch só mentiu, me manipulou, dizia que eu era foda e curti o meu humor, mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor, agora rouca hype, não crê mais o amor. Essa bitch só mentiu, me manipulou, dizia que eu era foda e curti o meu humor, mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor, agora rouca hype, não crê mais o amor. O que fica aqui no meu coração, como é que faz, pra assumir a sensação, de um dia a amar, e no outro não, como é que faz, pra assumir a sensação. Pô, mandou hein. Você é um bosta. Caraca, mano. E por essa eu não esperava, na moral. Ah, maneiro, mas ninguém sabia disso não. O coração partido tem até o Spotify também. Então mano, pelo que o Dr. Hector falou, mano, o Lio Lixo tá por aqui, tá ligado? Será mesmo, mano? Será que a Vic não levou o Lio Lixo também? É óbvio que ela não levou o Lio Lixo, mano. Caralho, não tá entendendo? É o Lio Lixo, mano. Então tá bom, mano. Mas... Que lugar é esse aqui? O que o Lio Lixo faz aqui? Tá, mano, pelo que eu fiquei sabendo, aqui é onde ele medita, onde ele escreve música e... Breno. Oi. Acho que eu achei ele. O que é o Lio Lixo? O que vocês fazem aqui? Aqui não é lugar pra membro comum do que você vai se habitar. Desculpe, mestre Lio Lixo, mas é... Que a gente tem um recado muito importante pra você, mano. Qual que é o recado? A Vic Vitória tava escondida numa linha do tempo onde o Michael não existe durante todo esse tempo Ela entrou na linha do tempo verdadeira, matou a Renata Universitária e sequestrou o Lucas Hype E o que ela quer, mano, é pegar o teu Hype e o Hype do Lucas pra ela ter o Hype só dela E ela se tornar a deusa do Kisterverso e poder criar os personagens dentro da linha do tempo onde o Michael não existe Que merda Mas e o resto da república? Onde que tá? Eles estão no lugar seguro, Lilicho Desculpa, Messi e Lilicho, não se preocupe E onde exatamente nessa linha do tempo onde o Michael não existe a Vic Vitória tá? Na república, ela tá na república, só que é a república da Vic, entendeu? E outra linha do tempo onde o Michael não existe E nessa linha do tempo verdadeira de agora, quem que tá na república? Agora provavelmente quem tá é o Dr. Hector e o Michael só, mano Certo Eu acho que eu já sei o que a gente pode fazer A supremacia do Kisterverso Caraca, mano Vic Vitória matou uma de nós Que sequestrou um de nós E não irá cansar até destruir tudo que servesse tomar o poder que é nosso Mas nós iremos lá e nós iremos resgatar o Lucas Hype e vingar o que a Vic Vitória fez Mas e você, Lilicho? Já tem um plano? Bom, como o Dr. Hector me falou A Vic Vitória tá nessa república numa linha do tempo onde o Michael não existe Só que aqui é praticamente igual e a mesma coisa O que nós iremos fazer é o seguinte Alguém vai naquela janela, chama a atenção da Vic Vitória Quando eu vi que a Vic Vitória fura até a janela Eu entro pela porta e a surpreendo E aprendo Eu só preciso de alguém que se voluntaria aí comigo Eu vou com você, Lilicho Não, Breno, não Você é muito novo Você não tem capacidade pra esse tipo de coisa Eu acho melhor uma pessoa mais experiente Eu vou com você, Lilicho Você tem certeza, Dr. Hector? Com certeza, com certeza A Vic Vitória tem que pagar Por tudo que ela fez, ela tem que pagar Pela morte da Renata e nós precisamos resgatar Ó, o Dr. Radicói Lá da mão na orelha Mas, só me responde uma coisa Por que que todos vocês estão usando uma faida militar? Ué, mas a gente tá em guerra, né? Contra a Vic, né? Então a gente pensou Por que não combinar e colocar uma roupinha de guerra? Ah, enfim Vamos lá, Lutra Linha do tempo onde Michael não existe A gente só precisa da ultimidade A gente só precisa Barulhos Fica aqui, Alonso Vou na cabeça, Vic Vou na cabeça agora Por essa você não esperava Por essa você não esperava, né Vic? Acredito que você não esperava Você pode ter sido a primeira Mas eu sou o mais hypado Eu sou o do que estivesse O mais bom O melhor de todos Do que estivesse que eu entrei aqui Ia ser fácil tomar você de volta Ia ser fácil pegar o Lucas de volta Ia ser fácil virar o que você fez com a Renata Só tive que chamar a atenção ali Com a ajuda do Dr. Recto Pra mostrar pra você Que você não é capaz O que você acha que é muito mais foda Não é mesmo? Ih, caraca Mas não é, mano Caraca Realmente, esse episódio aí Ele fez juiz ao nome É traição Realmente, cara Uma empresa eu não esperava Na moral Tô achando muito legal Aqui essa série do Michael Cara, tá muito irado E tá muito hilário Ao mesmo tempo Porque, mano Ver ele com vários figurinhos diferentes Interagindo entre si mesmo Assim, cara Muito doido E é um negócio assim Bobo assim Olhando a primeira vista Assim, parece um negócio bobo Sim, mas não, cara O negócio é bem legal A proposta é bem interessante Espero que vocês tenham curtido Como eu falei O link desse vídeo dele Estará na descrição do vídeo Beleza? Se vocês quiserem a outra parte É só você deixar no comentário aí Que aí eu estarei reagindo Beleza? Então é isso, amigos Agora tem mais vídeos Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Você deu hate no canal do Negão? Sim, e daí? O Tubarão tá aí pra te pegar Ih, rapaz Alexandre Mária Aica 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 Obrigado.